O deputado Niodi Sareta ocupou a tribuna para falar da importância da sanção sem vetos da lei dos royalties do petróleo pela presidente Dilma Rousseff. A lei prevê a destinação de 75% dos recursos dos royalties e 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Outros 25% dos royalties do petróleo vão para a saúde. O projeto apresenta um ganho extraordinário porque a aplicação dos recursos do royalties do petróleo para essas duas áreas fundamentais, que é a educação e a saúde, vai trazer melhorias para essas áreas e vai trazer mais recursos para que essas melhorias aconteçam. O projeto foi aprovado na Câmara Federal no dia 14 de agosto, depois de ter sido votado no Senado. De acordo com o governo federal, o primeiro repasse para as duas áreas será de R$ 770 milhões e deverá ser feito ainda neste ano. Em 2022, os recursos deverão alcançar R$ 19 bilhões e totalizar R$ 112 bilhões em 10 anos. Os royalties destinados à educação e saúde se referem apenas aos novos contratos da União, com comercialização autorizada a partir de 3 de dezembro de 2012. O deputado falou também dos reflexos da sanção da lei para Santa Catarina e da proposta de emenda constitucional de autoria dele, que tramita na Assembleia Legislativa para aumentar os recursos estaduais para a educação. Essa PEC encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, já temos falado, inclusive, que seria o momento ideal de trazer a plenária, acredito que está bem amadurecido já. Em termos dos municípios, praticamente não há nenhum município hoje que aplique apenas 25% dos seus recursos para a educação e o Estado também faria um gesto muito importante aprovando esta emenda constitucional e elevando para 30%. Com isso, poderia garantir realmente uma melhor estrutura para a educação catarinense.